. . Cuida galera, hoje é dez de março de dois mil e vinte e um. Especialmente meu amigo galego de Monsoró, um dos melhores campeiros do Rio Grande do Norte. . 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